A gente está de volta! Eliane Pascoal, seja muito bem-vinda. Obrigada! Tô contente de você estar aqui. Ela faz cada coisa linda, gente. Vocês lembram que ela trouxe uma toalha pro Bernardo que era uma paixão? É uma paixão, né? Eu falo era porque agora já tá usado de leão. Mas a toalha dela tem um diferencial, deixa eu mostrar. A toalha é linda por fora, ela usa um material incrível, a toalha é boa. E ela coloca fraldinha dentro, tá vendo? Pra proteger o bebê, pode pegar. Que aí eu quero que você encomende com ela. Olha aqui tudo. Olha que graça. A Cláudia é apaixonada por essas toalhas, né, Cláudia? Não, eu sou apaixonada pelo seu trabalho, porque assim, é muito capricho, sabe? Ela faz o enxoval que a gente encontra em lojas top que vendem por um absurdo. Você compra direto. E pode aprender também, porque eu também ensino. Também pode aprender, porque aí ela faz aula. Agora, gente, hoje ela trouxe um porta bijus, que eu tenho certeza que você vai amar. Você vai vender que nem água. E você também pode, deve fazer pra presentear as suas amigas, tá? Pra vender também. Ele é muito joia, muito joia. É prático pra você levar na viagem, você vai colocar as suas joias aqui. Tem ali aberto, ó, se você quiser ver. Aqui, ó. Olha como é que fica. Ó, que legal. Tem até o suportinho pra colocar anel. Olha isso, suporte pra anel. Aí aqui, todos esses aqui, você vai colocando o que você quiser. Vários brincos diferentes. Isso, colar. Colar, brinco. Isso. Sabe que é muito bacana pra viagem, mas até pra você guardar suas bijuterias em casa, porque fica tudo bonitinho. Como lembrancinha de maternidade, de festa de 15 anos, de casamento. Nossa, lembrancinha de 15 anos, incrível. Sim, e tem pessoas que colocam na de maternidade um bem casado dentro. Ai, gostei. É, fica bem gostoso, bem legal, né? Olha, muito joia. Tá vendo? Então vamos aprender. Então vamos lá. Ah, eu quero aprender e quero fazer curso. Cola, né, Eliane? Porque aí você vai aprender mais ainda, tá? É isso aí. Então vamos. Ó, o que nós vamos precisar? Dois círculos, eu estou com o menor de 20 centímetros e estou com o maior de 35 centímetros. Pode usar a tampa, prato, aquilo que tiver em casa. Pega uma fita métrica para poder, ó, conferir ali os seus círculos. Um maior e o outro menorzinho. Dois tecidos. Vamos escolher um tecido bem bonito, ó. Estou utilizando esse. E aí, olha só, como dá destaque. Ou um bem delicadinho, dependendo aí da proposta. Fizemos nossos círculos, nós vamos costurar. É tão simples, é tão fácil. Qualquer pessoa iniciante na costura vai conseguir produzir aqui, ó, essa peça que eu trouxe hoje bem facinho. Pegar o círculo menor e o maior e a gente vai costurar ele inteiro, tá? Fechando toda a volta, ó. A gente faz uma costura aqui, ó. Fechando toda a volta. Não precisa deixar espaço para desvirar. Fecha o círculo todo. Estou aqui pensando, como é que você vai fazer para desvirar depois? Ah, já vou mostrar. Já é bem simples, bem fácil de fazer. Dá muita produtividade. Corta tudo, ó. Faz sempre o retrocesso, né? Para amarrar o ponto, ó. Então, costurei esse e esse daqui. A gente vai ficar assim, ó. Com duas peças, como essa daqui, ó. Então, aí, o que a gente vai fazer para poder desvirar? Também bem simples. Eu gosto de dobrar, marcar assim o meio, vincar, né? Para a gente saber certinho o meio. E aí, agora, um segredinho. Você vai decidir qual é a parte que você quer da estampa. Tá vendo aqui que eu tenho duas? Não destaca muito porque tá a mesma estampa. Então, eu vou querer o inverso. Então, eu viro aqui, ó. Viro aqui, separo esse tecido. Eu só vou pegar no estampado, faço aqui, ó, um piquezinho. E a partir desse pique, eu vou abrir um pouquinho, ó. Abro para um lado, abro para o outro. Só isso. Nos dois círculos. No maior e no menor. E agora, a gente retira aqui, ó. Abre, retira. Desvira, né? Não retira. E aí, a gente vai acertar todo o nosso tecido. Vamos passar, deixar bem legalzão, ó. Para a gente poder sobrepor. Porque essa parte menor aqui é a parte dos bolsinhos para poder colocar as nossas joias, tá? E aí, a gente vai ficar assim, ó. Olha que proposta legal que eu trouxe aqui, que você pode até colocar uma cianinha e diferenciar. Feito isso, você centraliza ele no meio. E aí, a gente vai usar um objeto arredondado. Então, é como se a gente precisasse de três círculos. Um objeto arredondado para marcar esse meio. Eu estou utilizando aqui, essa caneta, que ela é conhecida como caneta térmica. Ela risca e depois a gente passa com o ferro e já consegue retirar o risco. Feito isso, eu pego a minha régua, ó. Centralizo aqui. E aí, agora, eu vou dividir aqui. Isso fica bem ao critério, tá? Eu gosto de fazer seis bolsinhos. Se a pessoa quiser fazer oito, tudo bem. Aí, ó, divido mais uma vez aqui e novamente aqui. Vamos fazer aqui seis bolsinhos, ó. Vamos ficar com seis bolsinhos. Feito isso, agora a gente vai pra máquina. Vou explicar como que a gente vai costurar antes. Eu gosto de começar assim, ó. Venham aqui, volto. Venho aqui, volto. Volto de novo reforçando. Venho, volto. Volto de novo reforçando. Venho, volto. Volto de novo reforçando. Venho, volto. Volto de novo e chego aqui. Pra fazer toda essa parte. Como você viu, Cláudia, eu fiz um porta-anel. É bem ao critério da pessoa que quer fazer ou não. Um retalhinho de tecido, cinco por dez centímetros. Dobra, costura e desvira. E aí, a gente coloca um botãozinho desse tic-tac, tá? E aí, eu já embuto ele na hora de costurar. Então, vamos começar como eu expliquei aqui, ó. Então, começo aqui. Vou abaixar a minha agulha. Inicio com retrocesso. E eu vou seguindo aqui, ó, a minha risca. Quando eu chego aqui, deixo a minha agulha abaixada. Viro. Venho aqui até chegar no próximo. Ó. Levanto. Venho pra cá. E aí, ó. Volto na mesma costurinha, ó. Faço isso daqui. Viro de volta. E volto na mesma costura. Eu vou colocar aqui agora, ó, o meu porta-anéis. O que que eu faço? Pego ele pro lado de dentro da máquina, ó. Vou apoiar ele aqui, dessa forma. Ó, e aí, aqui, eu subo. Volto aqui, novamente. E eu vou continuar aqui até finalizar. Ó, vou tirar aqui o meu alfinete e vou costurando. Ó, essa parte aqui, eu acho que deu pra entender bem. Feito isso, o que que eu faço? Ó, eu trago esse pra cá, pra fazer um acabamento bonito. E passo uma costura aqui, só pra poder esconder. E aí, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Bem simples, tá vendo? Ó, fiz com uma linha aqui mais escura. A gente passa pra retirar depois. Agora aqui, ó, o que que eu preciso? Só fazer aqui um canal onde a gente vai passar o nosso cordão. Esse cordão aqui, ó. Vou abrir aqui, pra mostrar pro pessoal de casa. Porque é o cordão que vai fazer com que a gente consiga fechar, né? Essa trouxinha aqui, ó. Ó, a gente vai fazer esse canalzinho aqui agora, tá vendo? Tá. Ele não pode ser muito estreito. Então, eu vou começar aqui. Eu dou um espaço aqui, ó, o mesmo pezinho de máquina, tá vendo? Ó, começo aqui. E aí, ó, é só eu ir seguindo esse meu círculo menor. Eu vou em toda a minha volta, sigo esse círculo menor. Ó, pega uma estampa bem bonita, né? Às vezes, você vai fazer pra uma lembrança de aniversário, combina ali com a decoração. E é ótimo pra vender em feira de artesanatos, onde preferir. Ó, fiz aqui esse primeiro. Eu preciso dar um espaço, tá vendo? Ó, um espaço de mais ou menos um centímetro e meio, pra poder passar com tranquilidade aí o nosso cordão. Na verdade, são dois cordões, né? São dois cordões. Um que vem de um lado e o outro que vem do outro lado. Aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. Isso. Deixa eu descer aqui pra mostrar aqui. Pronto. Aqui, ó. Ela tá fazendo essa costura, tá vendo? Essa costura toda, a volta toda, porque ela vai fazer um piquezinho aqui pra passar o cordão. Exatamente. Agora, vamos ver como é que a gente faz pra passar esse cordão direitinho pra virar trouxinha. Exatamente. Ó, aí aqui a gente vai virar pelo lado de fora. Deixa eu ver aqui onde tá o desmanchador. Pega aqui, ó, esse desmanchadorzinho de costura. Eu gosto de pegar sempre na risquinha, ó. A gente entra só no tecido de fora, tá? Ó, faz aqui um rasguinho e a mesma coisa do lado oposto. Faz aqui um outro rasguinho. Vou pegar o meu cordão. Tá aqui. E aí a gente vai passar ele. Eu acho só que eu esqueci aqui de trazer o meu passador aqui de fio. Alguém tem um grampo? Eu acho que tá ali no bolsinho. Se achar, tá ótimo. Se achar um grampo, vai. É, ó. Só tem um grampo pra você, se você quiser. Maravilha, perfeito aí, ó. Tá vendo? Onde tem mulher, a gente resolve tudo, né? Ó, então eu vou passar aqui. Aí a gente entra por aqui, ó. Vamos passando. Tá vendo como a caneletinha, ela precisa ter um espaço legal? Porque senão, depois fica apertada a hora que a gente for passar o outro cordão. Você tá passando um só ou duplo? Um só, tá? Um só. A gente vem com ele aqui, ó. Eu vou passar direto, ó, do outro furinho. Eu entro com ele de um lado e saio com ele do mesmo lado. Ah, será uma volta de 360. Isso, exatamente, ó. Saí aqui. Certo? Vou puxar aqui. Saí, ó. Aí agora aqui, ó, a gente deixa... Um tanto eu coloquei de medida, tá? Um metro é suficiente. Pode sempre queimar. Vamos juntar as duas pontinhas. Eu gosto de utilizar umas continhas, ó. Tem assim, tem de coraçãozinho, que deixa bem charmoso, tá? Aí a gente passa aqui as duas continhas. E vamos fazer aqui um nozinho, ó. Pra não escapar. Ó, feito isso, esse lado tá certo. É só a gente ajeitar aqui, ó, puxar, que a gente consegue deixar retinho. Aí o que que eu vou fazer? A mesma coisa, só que eu vou entrar pelo outro rasguinho. E tá onde? Tá aqui, ó. É só a gente ir na direção, né? Aí agora eu entro por aqui, ó. Entro por aqui. E vai sair por aí também. Passo direto nesse outro, até voltar aqui de novo. Gente, simples assim. Simples, né? Simples, super fácil. Adorei. Dá pra vender e faz um sucesso. Você acha que dá pra vender a quanto? Olha, tudo vai depender do tecido. Por exemplo, esse daqui é um tecido digital. Ele é um pouco mais caro. Naquele ali, eu usei uma cambraia de algodão e eu utilizei uma renda de algodão também. E aí, de acordo com o tecido que a gente utilizar, a gente comunica com o público que a gente quer atender. Verdade, isso é importante. Então, com o Tricoline, consegue aí tranquilamente vender a partir de uns 35 reais. Se você fizer, de repente, com um linho, já aumenta esse valor, já atinge um outro público. Então, é a gente usar as estratégias pra ver com que cliente você quer comunicar e quanto você pode vender. Isso é importante. Então, falando, tem que ficar pertinho de gente que inspira, de gente que ensina. E aí, Liane Pascoal, ela dá todas essas dicas no curso dela. Ela ensina você a fazer e a vender também. Esse é muito legal. O Instagram dela é Farolzinho Atelier. Farolzinho Atelier. Tem o mesmo nome no Face, no YouTube, tá? Farolzinho Atelier.com.br é o site. Todos os seus sites sociais. Então. Farolzinho Atelier. É isso aí. Aproveite. Eu amei. Passo a passo lindo. Você é maravilhosa. E a gente se vê mais tarde. A gente se vê mais tarde. A gente se vê mais tarde. A artesão do ano. Estaremos lá. Estaremos lá. É muito bom. É um prazer estar aqui. É uma tarde, viu? Tchau. 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 Tchau.